Olá, oi, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Eu falo português, eu falo português. Eu falo português, eu falo português. Cumprimento, saúde, 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 saúde. Saúde, saúde. 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 Muito obrigado. Você não tem um abraço que você não tem um abraço. Você não tem um abraço e um abraço que você quer. Um abraço e um abraço. Ele diz oi. 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 Na jibu lake, ivo ivo, ola ou oi Na dia igual, na dia sawa-sawa Manake, ukulizwa ola Ou na jibu vile-vile, ola Portugawa, ola, ola Bondie, bondie 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 Ou a portugawa, o que ombia bondie Jibu lake, nala, oita sema vile-vile Sawa-sawa Ukulizwa bondia, bondie Habera subuhi, boi Mandake, habera subuhi, usubuhi ito Kwa eu menuso, bondia Habera subuhi, jibu lake, boumana subuhi Bondie, bondie Ok, ni utani Bondie Kwa eu menuso, bondia, ona jibu bondia Hiiita ipotuga wasa sima bondie Wa Brazil wasa sima Bondia Tu待 mishasoma, madam shiadiyai Kwa anakuwa bondia Bondia, najibu lake ubonjia Outro Agora a coisa é do chlı kato a coisa só certo Boa tarde. Na jibulaki hivo, hivo imetia equal boa tarde. Boa tarde. Hivo ilizia boa noite. Boa noite. Jibulaki hivo hivo boa noite. Boa noite. Boa noite. Wengine mifano ka muzambikanu, angolanu, utasikia boa noite. Boa noite. Wapo. Kweo, his daya huona guna sifakike na kiu mekatika. Kuhulizia na hali hizi. Ibuatare, dia, ni. Tujokosoma sifakike na kiu me. Kwa hiyo, ndobana wakuta guna bong, unaboa, unaboa. Boa noite, buatare, bondie. Jibulaki hivo hivo bondia. Wawareno, wato suma boa noite. Wale kula verazula yasama boa noite. Chi, boa noite. Tumisha soma. Hala. Fano, atawuliza swala. Konšta. Konšta ama konštash. Konštash. Kifupi hini vabutubi mtuapili huyo hapa. Konštash, mtuatatu, konšta. Lakini, mtuatatu unahulizo we mtuapili kama ni respect. Yama, ututada kusema. Kuna formal na informal. Kwa hiyo formal, hiyo nafaswa tatu na mtuapili kama kuni formal, harafu na informal. Utambua konštash. Kwa hiyo konšta. How are you? Konštash. How are you? Both ni how are you, lakini kuna formal na informal. Formal, informal ya chini. Konštash. Kwa hiyo ni sawa tukuzwa. Konštash. Kutajibu stuvain. Outra mituapili, stajibu? Kuna chiengiru. Stajibu? Kaya. Ži volatility kama kutuzika. Stajibu? Hiyo ok? Stajibu? Question makietu. Stajibu? Stajibu? Portu jelangu? Stajibu? É ok? Para o Brasil, eles chamam... Quando eles chamam... Estou bem? Na Portugal, eles chamam... Estou bem? Eles chamam... Eles chamam... Mas por isso eles chamam... Mas como eles chamam... A Portugal chamam... Eles chamam... Porque eram bem? Este tipo de atuação é muito interessante para isso que não entendi. Aqui é muito bom, mas não entendi. Isso há muito interessante hoje. A gente vai ouvir de Rádio e eu te conheci, não sabe como eu, você vai nos ouvir de Rádio. Então você vai ouvir de Rádio e Pinterest. Você vai ouvir de Rádio e se colocar TV Brasil. TV Portugal. Tem um monte de Rádio e qualquer ponto. Tem vários outros que têm um Vá, então você vai ouvir Rádio e Respira de Rádio e ouvir, você vai ouvir isso muito cuidado. Estuvai, estuvai Ok, se chama estuvai, é uma famiga Estuvai, é o nome de estuvai Pode ir ao Brasil, não é estuvai 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 Ukauliza, etu Etu Na wewe Etu, ou a portugala se chama etu Ou a brasileira se chama e você E você E você, na wewe Etu, na wewe, estuvai Estuvai tambai Estuvai tambai Estuvai tambai Estuvai tambai Estuvai tambai Estuvai tambai e já se metia tu é tu não que eu liso a estu bem é você é você estu bem bem obrigado mas você estu bem obrigado ao estu bem obrigado a sante nem zima a sante estu bem obrigado da quem comandante atasema estu bem obrigado maname atasema estu bem obrigada obrigada kuna sifakiki na kiume tukenda bele katika dao saia tupira tutaona kweyo maname aki sema asante atasema obrigado maname aki sema asante atasema obrigada lakini katika kusema estu bem ya nisi mimi ni mzima ni sawa otu atasema estu bem obrigado estu bem obrigado obrigada obrigada zile de obrigada warini wanamadaha mingi kweyo kifiki o kia pata hivu unakuwa ni freshi sana na unapata katika kusikiliza radio television kuangalia kuwaona inye wanafuzungumza ok mfano estu bem e você estu atelogo atelogo tutaona badai atelogo tuta chkoma mkisi kipante kipante kipango wana ke tu si atelogo atelogo tutaona badai au atee ja atee ja atee ja see you soon 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 atee ja Até logo, até logo, até logo, até logo. Aqui, aí, mamakizi madogo tu, a gente se chama Mwakwanza, a gente se chama mamakizi. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa rai. Como está? Como estás? Ou estás bem? Ou estás bom? Estou bem. Obrigado. Estou bem, obrigada. Estou bem, obrigada. Como se chama, etu na wewe, e você na wewe wa Brazil. Até logo, até já, até mais tarde, até próxima, ou até próxima semana. Hino kusima kuna mbili. Até próxima, badae. Kwa hiyo, tu chukui mpakapo, leo katika mamakizi yetu ya loha hii ya kireno, amba dokuanza tunanza. Kwa hiyo, tu chukui kubwa toka changanya. Na zaniyaku mpakapo, utafamia nana. Pia, na kushauri, usiache, ufatilia katika maa radio, vingamuzi, iluha, uenai penda, andona ita kupenda. Lakini kwa, unajasunasoma, haya lukoko hapa, tu hai, uwezi kupata kitu. Fatilia, uosikize madame shitafauti. Kwa hiyo, kusisao, kulike, na kushare, kukoment, na kusubscribe, kwa wale wapia. Kwa hiyo, digo, obrigado. Obrigado para tudo, e ata mais.